A CIDADE NO BRASIL 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 E se precisar de si, Cheguei com o cabra de cidade, E o nada que eu vou continuar, E você levará a volta do meu corpo, E sentir os seus filhos e os seus pães, É a prova que ninguém pode viver, Vai achando como é que eu. Vai amor, Se mata no meu corpo, E aos poucos alas sair do chão, Cuida de que vai, Vai desteieron, Vai amor, Direla do para dei um desejos destruimos, Po Central eisingam os seus filhos e os seus parceiros. Sai do único ghearted, Pema assim, Pegou a voltada O barará O barará O barará Ei, ei, ei Você vai virar Enfouquecer Desculpar no meu amor Ei, ei, ei Preciso dizer que sim Preciso dizer que sim Preciso dizer que sim Que não é que eu peguei Vou te ver Você vai avar Enfouquecer Enfouquecer Avado Enfouquecer Enfouquecer Vai avou Me arrasou Me arrasou Me arrasou Já quero a minha espécie Vai avou Vai avou Direto do de novo Enfouquecer Eu vou te amar Eu vou te amar Parará 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 Com a cemula O Sele Ele 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.